Em Antônio Dias, no Vale do Aço, pescadores encontraram uma cabeça humana no rio Piracicaba. O local fica na divisa com a cidade de Timóteo, na foz do córrego Baratinha. Peritos da Polícia Civil recolheram os restos mortais e há indícios que a cabeça seja parte do corpo localizado na última terça-feira, no mesmo rio, mas próximo à ponte Mauá. Assustados, os pescadores, um de 64 e outro de 43 anos, cancelaram os planos de pescaria, depois que assistiram os trabalhos de retirada da parte do corpo boiando a margem do rio. A cabeça foi encaminhada ao IML de Ipatinga, o cadáver para Belo Horizonte, onde será analisado no Instituto de Criminalística da Polícia Civil. A confirmação só será possível por meio de um exame de DNA. Por isso, ainda não foi possível verificar o sexo da vítima.